Eu acho que a Julieta é assim, ela é meiga, ela é geniosa, tem as horas que ela não quer saber, ela impõe o que ela quer, ela luta pelos seus objetivos, seus ideais, ela é uma pessoa que acredita no seu sonho, ela corre atrás, ela acredita em príncipe encantado e ela não quer saber, ela passa por cima de tudo e de todos, para ela conseguir se realizar. Foi uma honra receber o convite de estar participando desse longa e, poxa, eu adoro o Renato, eu sempre tive muita vontade de conhecer o Renato pessoalmente e ele é uma pessoa fantástica. Eu vivo no mundo das crianças. O Didi, ele é um ícone, né, o Renato Aragão é o ícone do cinema brasileiro infantil. Então, eu tô trabalhando com o mestre dos mestres na arte infantil, né, em relação à criança. Eu, poxa, tô aqui pra aprender, eu acho que tudo que ele faz, eu fico vendo assim o jeito dele, que ele se concentra, a gente tá sendo tão legal, assim, eu espero poder transmitir a alegria que o Renato faz.